Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Museu Esportivo de Maringá. Nosso objetivo é fazer você se divertir e saber um pouco mais sobre a história e sobre esporte. Hoje vamos desafiar você com 10 perguntas sobre o Grêmio Esportivo Maringá. A gente pede que você faça comentários sobre o seu desempenho, e informe sua pontuação e fique à vontade para fazer sugestões para fortalecer ainda mais o nosso canal. Falando nisso, se você ainda não se inscreveu no canal do Museu Esportivo de Maringá no YouTube, faça isso e ative o sininho. Então, vamos começar? Em que ano foi fundado o Grêmio Esportivo Maringá? 1959, 1960, 1961 ou 1962? A resposta correta é 1961. Duas seleções internacionais que jogaram amistosamente no estádio Willi Davis contra o Grêmio Esportivo de Maringá foram Romênia e União Soviética União Soviética e Áustria Argentina e União Soviética Romênia e Argentina A resposta correta é Romênia e União Soviética No dia 16 de maio de 1965, no estádio Willi Davis, o Santos Futebol Clube aplicou uma goleada no Grêmio Esportivo Maringá. Qual foi o placar? 11 a 1 8 a 0 10 a 1 Ou 11 a 2 A resposta correta é 11 a 1 O Grêmio Esportivo Maringá conquistou o bicampeonato paranaense em 1964. Nesse ano, ele disputou um triangular para chegar ao título. Com quais equipes? Com quais equipes? Cambaraense e Água Verde? Seleto de Paranaguá e Cambaraense? Ferroviário e Cambaraense? Seleto de Paranaguá e Ferroviário? A resposta correta é seleto de Paranaguá e Cambaraense. Em 1965, o Grêmio Esportivo Maringá conquistou o tricampeonato do norte do Paraná, mas perdeu o título do estadual. Para qual time? Londrina? Ferroviário? Água Verde? Ou Coritiba? A resposta correta é Ferroviário. O Grêmio Esportivo Maringá precisava de um empate com o Ferroviário para conquistar o título de 1963 e conseguiu, aos 45 minutos do segundo tempo, placar de 2 a 2. Quem foi o autor do segundo gol do Galo do Norte? Garoto? Soca? Célio? Edgar Belisário? A resposta correta é Garoto. Em 1967, o Grêmio Esportivo Maringá perdeu o título paranaense na decisão contra um clube da capital. Qual foi o adversário? Ferroviário? Coritiba? Atlético? Água Verde? A resposta correta é Água Verde. Em 1969, o Grêmio Esportivo Maringá fez, com o Nacional de Manaus, a preliminar no Maracanã de um jogo da seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Qual foi o adversário do Brasil neste jogo? Venezuela? Paraguai? Peru? Colômbia? A resposta correta é Venezuela. Campeão do torneio Centro-Sul de 1968, o Grêmio Esportivo Maringá enfrentou o campeão do Norte-Nordeste. Foram realizados dois jogos em 1969, ambos vencidos pelo Galo do Norte, que se tornou campeão do chamado Robertinho, a Série B do torneio Roberto Gomes Pedrosa. Qual foi o adversário? Náutico? Nacional de Manaus? Esporte Recife? Ou Santa Cruz? A resposta correta é Esporte Recife. Antes de atuarem no Grêmio Esportivo Maringá, Edgar Belisario, Maurício Gonçalves e Roderley jogaram em outro clube paranaense. Em qual foi? Coritiba? Esportiva de Jacarezinho? Cambaraense? Apucarana? A resposta correta é Esportiva de Jacarezinho. Este foi o desafio de hoje. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por participar. Acesse o canal do MEN para novos desafios.